Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para uma análise super rapidinha, da Porte 3, a Wilson Santos, que em outubro deixou de ser negociada como BDR e passou a ser negociada como ação no Brasil, então a ação da B3, aí mudou de nomezinho para a Porte 3, a operação ali é de logística portuária e suporte marítimo, então é uma operação bem específica, bem, vou chamar assim de especial, mas tem algum pedaço representado em outras operações, mas em geral é bem única aqui para o mercado. Na tela, a abertura por áreas mostra justamente o foco maior em revocadores, algo que não tem, provavelmente, aqui no Brasil como comparativo, e logo em seguida, terminais de containers, que a gente tem a Santos Brasil ali fortemente nisso, só para dar um pouco de cor na operação, tem algum Q ali de operação offshore, que daí poderia se assemelhar de alguma forma leve e light com OceanPact, mas não acho que é o caso. Quando a gente passa para o operacional financeiro, a gente mostra justamente uma operação alinhada, alguns destaques operacionais na tela para dar uma ideia do tamanho da operação, para quem quiser ter uma ideia melhor aí, com um pouco mais de cor, de quantas embarcações tem, e blá blá blá, e container e por aí vai, está aí na tela para o pause. Passando para o operacional financeiro, a receita líquida estável praticamente, em 4,4%, assim como o EBITDA, em 4,2%, um crescimento módico aí, year on year, o lucro líquido aí sim, com forte crescimento, em parte considerável, ocasionado pela valorização do real, no período do primeiro trimestre, a gente tem um crescimento que seria de 71% descontado, o efeito cambial que foi negativo no ano passado, e positivo nesse primeiro trimestre de 2022. Ainda assim é um crescimento positivo, nada para reclamar 71% de crescimento de lucro, mas vale avaliar a subida do dólar que a gente teve recentemente, que deve afetar resultados futuros. A alavancagem é ok, em 1,5 vezes dívida líquida financeira, com instituições financeiras, dívida efetiva, sem arrendamento, sem nada, versus sobre EBITDA. Vale lembrar, e aí justamente aquela questão ali da valorização do real versus dólar, que 68,5% da dívida é atrelada ao dólar, e como mitigador aí da coisa como um todo, a gente tem ali a dívida bem alongada, 84,2%, se não me engano, vinculada à dívida de longo prazo. Então nada que esteja pressionando a solvência da empresa no curtíssimo. Operação consideravelmente clara, no que tange a compreensão ali, de operação de barquinho, operação de contêiner e por aí vai, mas sem um grande pool, uma grande quantidade de operações comparativas, como é o caso, por exemplo, de construção civil, que mesmo uma operação de curtíssimo tempo de operação, eu consigo ter vários comparativos para ter uma ideia da precificação. A minha questão aqui não é, a minha questão aqui é justamente não me sentir confortável na avaliação do preço. Isso porque o ativo passou de BDR para B3 em outubro de 2021, como a gente pode ver aí na tela, o que dá uma janela muito pequena de preço durante um período volátil, conturbado, de pânico, que piora consideravelmente, porque aquela tomada de decisões ali pode ter em grande parte embutida o pânico, o receio de um ativo que está negociando há pouco tempo, a falta de comparação e por aí vai, sem operações comparáveis de forma verossímita. A gente tem operações ali que comparam partes com essa operação aqui, mas não a coisa como um todo, o que justamente reduz um pouco a capacidade de comparabilidade. De modo que eu não me vejo com capacidade de definir se o desconto aí no preço dado faz sentido ou não, o que justamente torna aqui a decisão um pouco mais complexa. Em um mundo sem muitas opções para investimento, um mundo que eu tivesse aí 3, 4 ativos que valessem a pena, esse daqui talvez um deles, eu faria um estudo mais aprofundado, que é justamente o que a gente costuma fazer no IPO, certo? Não é à toa que rende vídeo de 10, 12, 15 minutos. Você vai a fundo justamente para avaliar ali o quão disposto eu estou a apostar naquela operação. Hoje, o que falta na verdade é caixa e não opções positivas de alocação. A gente tem inúmeras aí do portfólio com qualquer abertura levando capital. Então, nesse momento, eu não tenho disposição para alocar aqui. Dado justamente o cenário nublado ali no que tange o preço, a necessidade de uma avaliação muito mais aprofundada, subida recente do dólar que deve afetar negativamente o próximo resultado. Então, assim, não vejo porquê ter uma operação aqui com menos visibilidade, de positividade dela ou não, de capacidade de reflexo positivo no preço ou não, dado que a gente tem tantas outras que a gente está ali no portfólio, que tem um desconto claro, ver essa operação, que tem um espaço gigantesco para crescer. Então, não vejo porquê alocar aqui. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, supera com o primeiro detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com o Compom da Tese. Valeu, galera!